Sejam bem-vindos ao canal ANB, meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 30 de outubro. Em 1939, nasce Grace Slick, do Jefferson Airplane. Em 1947, nasce Timothy B. Schmidt, do Eagles. Em 1970, Jim Morrison é setenciado a seis meses de cadeia. Em 1971, o álbum Imagine, de John Lennon, chega a número um na América. Em 1982, Paul Wheeler anuncia o encerramento das atividades do The Jam. Em 1985, Ace Freely, do Kiss, doa sua guitarra Les Paul ao Hard Rock Café. E em 1989, o Kiss edita o Rory in the Shade. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... Digo, o que aconteceu amanhã... Não, não, não. Espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho